O cantor, humorista e tremendo cara de pau tiririca, esteve no pânico da Jovem Pan e fez um desabafo só para baixinhos. Festa de criança, meu irmão, eu quero a distância de festa em futuro, tu é doido, é irmão? As crianças grudam. Aniversário pra criança gruda, dá dedada, dá chute na canela, é horrível, rapaz. E aí, na época que eu fazia isso tudo, a gente chegava a fazer sete shows por dia. Nossa, é verdade. Era uma loucura, de ônibus, a pé não, mas de ônibus, a gente descia nos quarteirões lá atrás, que vocês falam quadra pra cá, né? Descia faltando, sei quantas, aí chegava na casa da mulher, apertava na sirene, na campainha lá, a empregada vinha atender, aí disse, pô, não, olha, eu sou o palhaço aí que vem animar a festinha e tal. Aí apresentava a patroa, a patroa disse, olha, não saia do pé dele não, viu? Ele vai trocar de roupa lá no quartinho, lá atrás, mas fique de olho, que essas pessoas assim, ninguém deve confiar. Mas falava, mas falava assim na cara, na frente, na frente. Agora eu não levava não, agora esses meninos tinham muito chute na canela, rapaz, esses meninos em playboyzinha. Dedada? Dedada era muito, rapaz, foi eu e eu. Ele se acolha assim a perna. É uma loucura, aí os pais morrem de rir, entendeu? É, os bichinhos com aqueles tênis importados que acendiam, lembra os tênis que acendiam? Você pisava e acendia, a bichinha. O menino vinha, ah, o pai, ah, se metia, chute na canela. Aí eu pegava, ia pro lado do banheiro, eu pegava, ia pro lado do banheiro, aí eles vinha atrás, eu pegava o menino, aí eu também quebrava porrada na cabeça. Tava cascudo. Ó, tu é doido de óculos, seus filhos do Anzégua, seus filhos de quem? Eu mato vocês, eu sou criminoso, seus bandidos, seus heróis. Dá uma porrada, deu um cascudo na cabeça do menino, o menino saiu chorando. E a mulher pensando que ele tava com medo, não, vem o pai assim. Eu tinha dado uma porrada na cabeça do menino. Apontava pra cabeça e a mulher, não, o pai assim, calma, não faz nada não, não faz assim. Piririca abriu seu coração para os meninos do pânico. Falou dos chifres que marcaram a sua vida. Você teve coragem de casar de novo, Piririca, ou você tá sorteio? Não, eu tô solteiro, tô... Solteiro e não tô solteiro, porque eu tô noivo, né? Mas vai até amanhã de casar de novo. Eu vou ter a coragem de fazer isso. Vai ter. Não, isso foi corno? Não, não. Até agora não, mas... Você nunca foi corno? Já fui, já fui, na minha vida já. Puta, é doido. Tu nunca foi não? Não, não. Mas vai ser, se Deus quiser vai ser. Um dia quem sabe. Vai ser, se Deus quiser. Deus me ouve. Isso é o seguinte, isso existe, né? Isso é uma coisa normal, isso aconteceu comigo várias vezes. Mas você pegou no flagra, assim? Eu descobri, né? Pegar, pegar, assim, de ver, não. Mas eu descobri e joguei uma verde pra colher amaduro. Não tem esse negócio que a gente fala? É. Jogar uma verde pra colher amaduro. Foi um negão faxineiro. Faxineiro? Um faxineiro do hospital. Olha só. E ela não ia no hospital? Não, ela ia visitar... Corta, corta, consegui, consegui. Foi a mãe dele, ó. Foi a mãe dele. O faxineiro do hospital. Ela ia visitar... Ela ia visitar a mãe... A mãe dela. Eu ia visitar a mãe dela. Tava internada. E aí, tava internada. E aí, conheceu esse cara. E a minha revolta maior... Eu não tenho nada contra faxineiro, entendeu? Mas eu era um artista de circo, porra. Claro. Já tinha o estado. É, ó. Né? Como é que era lógico? Já era o Tiririca no circo, entendeu? Como é dura essa vida de comediante em Tiririca. Felizmente, a praça é nossa. Ou não? Eu queria saber do Tiririca se ele finalmente conseguiu ser contratado lá pra ser nossa. Putz... Como é que é essa história aí? Até hoje eu não consegui ainda, meu irmão. Eu sou cachê lá. Você vai lá e ganha o cachê? Gão cachê. Vou lá, faço a minha apresentação, ganha o cachê. O pessoal são legais comigo. Agora eu não sei o que é que tá acontecendo nesse negócio. Eles contratam, que parece que o negócio tá atravessando a fase difícil, né? Você tá lá há quanto tempo, Tiririca? Rapaz, eu acho que vai, se não tiver, eu acho que faz dois anos, eu acho. Quase isso aí. Dois anos sem contrato. Eles falam o quê? Eles falam, alegam o quê? Alegam que o negócio tá calma aí, que a coisa vai melhorar e nós vamos... E nisso eu vou ficando, entendeu? E aí? E aí não acertou ainda? Aí não. Aí eu chamo, digo, rapaz, e aí? Caso aberto, bicho. Vamos conversar? Ele disse, vamos, tô gostando muito do seu trabalho, entendeu? Você dá retorno. Dá audiência. Dá audiência. Eu digo, sim, e o que interessa? Calma, calma, o ano tá vindo aí. Tá vindo outro ano aí. Calma, fica tranquilo. O ano que vem vai melhorar. Reformulação. Mas o que o Milton Neves tem a ver com essa conversa? Que implicância, rapazes? Você chegou perto do Milton Neves? Cheguei. Você viu o bafo que ele tem? Bem pertinho? É. Não, aqui, ó. O Fossa. O Fossa. Chama ele de Fossa? É, ele é conhecido aqui na rádio. De ET. Como Fossa? É. Aí aquele... Vixe, por isso que eu pensando que era eu que tinha peidado. É o Milton Neves. Quem que o Tiririca já catou assim? É. Do meio. Da TV, da Globo, assim. Opa! O Fossa ali, ali, tinha umas... O Magela? Tinha, não tinha? Era ceguinho? O Magela. Você pegou o Magela? O Magela queima. O Magela é? É, se eu soubesse. A minha mulher, ela chegou e disse, meu filho, vamos fazer um menino, mas que ganhe dinheiro. Bom. Um menino que ganha dinheiro. Eu digo, vamos, minha filha. Vai ser o que? Ela disse, vamos fazer um soldado. Eu digo isso, minha filha. Vai ser um soldado. Soldado? Ai, minha filha, vai ser um soldado. Ai, um soldadinho. Ela disse, pare. Soldado não, ganha muito pouco. Vamos fazer um coronel. De pronto, minha filha. Tá aí. Um coronel. Vai ser um coronel? Vai, minha filha. Vai ser um coronel. Antes, minha filha. Um coronel. Dispare. Coronel não. Ganha muito pouco. Vamos fazer um general. De pronto, tá aí. Pra. Pronto. General, minha filha. Vai ser um general, general, ai minha filha, um general Aí na hora H eu Ela disse, meu filho, pelo jeito que eu tô vendo vai ser um corneteiro Independente da cor, do sexo ou do canal de televisão Um baitola sempre é um baitola As vezes eu assisto você, o teu personagem ele é meio baitola É, dá uma queimada Vamos dizer que ele, 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 não é uma queimada total Mas ele dá uma, ele dá uma deslizada Como é deslizada? Não, é aquela coisa de, você, porra bicho É aquele negócio de você O lado feminino, né? É, você tem que ter essa coisa, tu tem que dar esse Uma incorporada Tu tem que ter, porra, isso Então, eu venho nesse lado feminino, eu dou uma segurada Eu dou uma segurada legal nele Trava Entendeu? Dou uma travada, aí solto o outro lado Aí volto com ele de novo, ele fica querendo tomar conta O comichão Você entendeu? Fica querendo tomar conta do meu ser É por aí Já tomou conta geral Ela chegou pra mim e disse Rapaz, me diga uma coisa Como é o seu nome? O cara, né? Eu disse, rapaz, é tiririca, filho do coronel laxica, casca de pau e miolo de picolé Ele disse, é sobrenome Eu digo, não, mas você tá achando ridículo Eu tenho uma irmã que o nome dela é Duculina Mas o apelido dela é Ducu Então, papai só chama ela de Ducu Porque é o apelido menor Duculepa, mais fácil Aí, eu lembro que papai foi num negócio de política E foi eu, Duculina E papai Papai subiu no palanque e disse Vou fazer aqui, né? Soltar aqui o... Ele disse, eu queria chamar a minha filha A bichinha tá lá embaixo Eu e ela Chamar a minha filha A Ducu É Duculina, Duculina Mas ele só chama de Ducu Aí ele foi e chamou Ducu do papai, só pra cá A bichinha subiu com os cabelos todos assanhadinhos Ele olhou assim e disse Só pentear esses cabelos do Cú O apelido dela, né? Eu gosto A bichinha com vergonha colocou o dedo na boca Ele disse, tira o dedo da boca e do Cú A inocente colocou o dedo no olho, ó Tira o dedo do olho e do Cú Papadinho quer muito com ela Ele cuida o papai Boa, Ducu André o dedo da boca e do Cú Obrigado.